Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu vou mostrar pra vocês hoje de que forma que nós colocamos, então, o tampo na cor Nature, já que na torre quente da cozinha americana Ren, ele vem com a cor Calcari, que é essa cor mais clarinha. Este tampo na cor Nature, ele é disponibilizado também pela fabricante Ren, porém, com os tamanhos de 80 cm. Então, vou mostrar pra vocês de que forma foi que nós realizamos essa troca. Pra começar, então, foi necessário desparafusar o tampo da base do armário, e a gente deixou assim, ó, tirou todos os parafusos e retirou o tampo. Para que a gente pudesse fazer a medida, já que o tampo que a gente tinha, né, na cor Nature, ele é de 80 cm, e a base da torre quente é de 70 cm. Então, a gente fez toda a medição, inclusive dos furos, e aí, depois, o meu esposo usou a furadeira pra poder fazer os furos certinhos do parafuso pra recolocar na base do armário. Depois disso, então, ele realizou o corte. Aqui, nós utilizamos essa máquina aqui, eu acho que o nome é lixadeira, e ele usou um disco de corte de madeira. Mas, se você não tiver uma lixadeira, você pode pedir pro marceneiro fazer o corte pra você. E aí, foi só reparafusar na base, e pronto. Olha só que bonito que ficou. Adoro essa cor Nature.